Vamos voltar aqui para o nosso assunto, do planejamento. Esse artigo aqui é muito importante, porque ele traz os princípios que são regentes da licitação. Vai ter outros princípios. Ali no 40, vocês vão ver os princípios da compra pública, o princípio da anualidade no reajustamento de preços, mas a base está aqui. E princípio, a gente sabe a origem e fonte de regra. Origem e fonte das normas. Então, a gente tem que dar uma atenção grande. E aqui tem 19, fora os da Lindbe. Fora os da Lindbe. Então, a gente tem que parar e olhar para eles e ver o que essa lei quer da gente. E eu coloquei ali, de vermelho, o que eu entendo que é muito importante na 14.133. A 14.133 quer da gente um ciclo completo de compra. Um ciclo completo. No sentido de um planejamento sólido, de uma execução ali feita de uma maneira eficiente, porque eficiência é meio, é você usar o meio adequado, mas, principalmente, a 14.133 está preocupada com eficácia. E, se ela está preocupada com eficácia, eu vou avaliar desempenho. Pode. Eu acho que pode. Eu acho que para quem está em casa não vai mudar muita coisa. Está tudo bem. A gente está aqui. Pronto. Então, vocês vejam, pessoal. Quais são as auditorias que a gente deve dar atenção? O controle de legalidade passou para o assessor jurídico. Ele faz o controle da legalidade na fase preparatória. E a auditoria de conformidade, que é a auditoria de desempenho, é uma grande preocupação da 14.133 agora. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que aumentar a lente para algumas questões. E o próprio uso da tecnologia da informação, que aproxima a sociedade da gente, ele também tem suas complicações. Vamos parar para pensar no rito do procedimento. Se vocês forem ver agora concorrência e pregão, tem rito igual. Muda ali o detalhe do lance e tal, para a jancoragem do edital. Mas o rito é o do 17. São as sete fases que estão lá. Se vocês forem parar para pensar, então, a gente tem ali uma preocupação. Eu me perdi. Eu fui visualizar a regra. Eu estava falando do desempenho. Uma preocupação com as aquisições. Ah, lembrei. A especificação do edital. Eu ia falar da desclassificação. Lembram do pregão eletrônico em que está todo mundo classificado automaticamente? Agora, a licitação é preferencialmente na forma eletrônica. Então, o trabalho do agente de contratação, o trabalho do pregoeiro é desclassificar. E vocês me corrijam se eu estiver errada. Eu acho que eu não estou errada. O que geralmente acontece? Acontece que está todo mundo ali, a gente olha preço, a gente não vai olhar o objeto, o descritivo do objeto. Eu já cansei de defender a cliente minha com um problema assim. Ela especificava o produto errado e o pregoeiro não via, porque a verificação da fase de conformidade é fluida na licitação eletrônica. A gente não vai fazer análise da especificação do objeto. Depois, a gente pega aquela planilha, a gente pega aquela planilha ali, ela se torna parte integrante do processo. Às vezes, na hora de cumprir o contrato, a gente vê que o objeto era um objeto diferente. Eu tive um problema assim na entrega de cateter para um hospital. A gente descobriu quando solicitaram o cateter. Não pediram a amostra, quando solicitaram o cateter, na fase contratual, me veio um problemão, eu tive uma suspensão. E aí, olha só, como é que a gente faz? Eu vou lá para a meia-culpa. Vou mesmo. Eu falo assim, você não verificou a conformidade do objeto. E agora, com esse artigo 5º, tão preocupado com a eficácia, com a efetividade, com o desempenho, eu tenho que aprimorar o meu olhar para essas questões. E aí a gente tem que, então, olhar para o rito do procedimento e pensar nisso. Como que eu estou avaliando o desempenho? Como que eu estou preocupado com o que eu estou comprando? Superfaturamento é sinônimo de dano. Agora, está lá no artigo 6º. Superfaturamento é sinônimo de dano. e ele vai se manifestar de diversas formas. Olha aí a preocupação da lei com a entrega, com a compra bem feita, com a compra que vai satisfazer o interesse público. Tem essa preocupação? Tem narrativas nesse sentido o tempo inteiro, gente? Cadê aqui? Artigo 6º, inciso 57. Superfaturamento. Dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outras situações, por medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas. Está cheio de dispositivos nas obras que fazem exigências assim. Tanto que você vai publicar o quantitativo contratado e, no final do contrato, você vai publicar o quantitativo executado. Exigência legal. Deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade, vida útil ou segurança do produto. Alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado. Então, o desequilíbrio não pode ser causado pela administração. Outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a administração ou reajuste irregular de preços. A antecipação de pagamento sempre foi vedada, salvo nas exceções legais. Tem hipóteses que não tem jeito. E aí a regra fala para a gente, isso foi mantido também. Peça garantia. Tem hora que não tem jeito de você pedir garantia. Exemplo, contratação do artista no show. Aí não tem jeito. Bom, então vejam a preocupação com que se compra. Eu não vejo... Porque o artista não sobe ao palco se você não tiver adiantado o dinheiro para ele. O que você vai pedir de seguro? Entendeu? Mas aí você pagou e ele não apareceu. Você paga metade. Então, aí depois você tem um pipininho para você resolver. Mas o artista não vai se você não antecipa. Pode. Você pode. É porque, geralmente, você faz um minex e você faz ali perto da época. Se você contratar com antecedência... É porque seguro leva tempo, Álvaro. Exigir uma polis dele em caso de não... Entendeu? Sim, eu entendi. A questão é o tempo para você contratar um seguro. Para você ter uma ideia, nas licitações... Isso. Mas aí é que está. Ele vai levar um tempo junto ao banco para ele conseguir contratar aquele seguro. E aí E aí Obrigado.